Pois é, estou indo aqui ver se eu pego um tatu china, aqui entra aqui em um buraco. Vou buscar um pouco de água aqui e vamos jogar lá. Deixa eu ver se eu acho onde é o lugar. Estou levando água aqui para jogar veneno no mato. Aí eu vim aqui ver e ele entrou nesse buraco. Botei o litro de minha bota. Olha aí o tamanho do buraquinho. Eu vou dar uma cavada aqui e depois eu jogo água. Vamos ver se ele sai. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ele. Vamos ver se ele. Saiu. Será que tem outro? Tamanho do bicho. Maquininha. Ixi, me cortou. Valente que só. Tamanho do bicho. Tamanho do bicho. Tamento de bicho fresco. Obrigado.